Oi gente, eu vou narrar aqui essa videoaula porque assistindo esse vídeo eu percebi que tem muita parte dele que não tem áudio. Vamos começar fazendo o quadril de 105 correntinhas, mas aí você também pode medir, se for encomenda, pode medir na sua cliente, tá? Não dá pra ver aí que tá clareando muito, mas aí vai dar umas 105 correntinhas. Se for encomenda, você faz na medida do quadril da sua cliente ou da cintura, se você achar melhor fazer da cintura, tá? Aqui eu já tô começando a fazer as trancinhas, eu tô usando o barbante 06 com agulha 3,5, tá? Mas vocês também podem usar agulha 4 ou agulha que você mais se identifica nessa largura de linha. Aí eu tô falando sobre a linha, tudo direitinho, tá gente? Como eu tô, gente, tô narrando essa videoaula, ela já foi gravada, só tô narrando pra vocês entenderem. Aqui a gente já está com a trancinha pronta, estamos com 105 de correntinhas aí, o tamanho dela dá 105. Vamos fazer o fechamento dela, tá? Com ponto baixíssimo. E vamos subir em torno de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, e o ganchinho 5. Laçada na linha, vamos pular 1, 2, na terceira nós vamos fazer um ponto alto, que nós vamos fazer uma trilha de quadradinhos, tá? 2 trancinhas, laçada na linha, vamos pular 1, 2, na terceira a gente faz outro ponto alto. E novamente, vamos fazer 1, 2, laçada na linha, pular 1, 2, no terceiro a gente faz um ponto alto. E vamos fazer até chegar no final, tá gente? E vamos ficar com essa primeira carreira toda de quadradinho, que aí vai ser o coste da nossa saída de praia, onde a gente vai passar a cordinha pra fazer o amarro. Agora, eu estou dizendo que quando chegar o final, eu volto com vocês. E aqui, nós chegamos ao final. E vamos fazer o nosso fechamento. Lembrando, você tem que conferir que seu quadradinho tá bem certinho, tá? Antes de você fazer o fechamento. E sobrou em torno de 2 correntinhas lá embaixo, e vamos fazer 2 trancinhas. E contar 1, 2, no terceiro nós vamos fazer um ponto baixo. E vamos caminhar agora, dentro desse quadradinho, com um ponto baixo. E vamos colocar em torno de 12 trancinhas. Feitas as 12 trancinhas, vamos pular o primeiro quadrado, e no outro vamos fazer um ponto baixo. Novamente, vamos fazer 12 trancinhas. Peço desculpa, porque nesse vídeo eu realmente fiz muito rápido. Mas como é trancinha, eu acredito que não dá muito problema. Mas temos a iniciante de crochê, né? Que a gente tem que fazer um pouco mais devagar, pra que elas possam compreender. Eu firmei as 12 trancinhas, pulei um quadrado, e no outro eu fiz um ponto baixo. Vamos fazer novamente as 12 trancinhas. Lembrando que essa é a linha, o barbante 06, tá? Pula uma casinha, vai pra próxima. Pronto. Agora, eu tô dizendo a vocês que eu vou chegar até ali o final. E pra fechar, eu vou fechar junto com vocês, tá bom? Chegamos no final, e agora nós vamos fazer 6 trancinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dar duas laçadas na linha. E aí, vai dar umas duas tentativas, porque a linha, gente, vai sair da agulha. Não sei se acontece muito com você, mas quando eu tô gravando, eu fico entre olhar pra mão e pra câmera, e sempre dá esse trabalhinho. Viu, ó? Saiu novamente, e vamos tentar novamente. Duas laçadas na linha. Vamos pegar ali na pontinha, né? A gente fez o nosso primeiro trancinha. E fazer um ponto alto duplo. E aí, nós conseguimos fechar, gente. Novamente, vamos fazer nossa carreirinha de 12 trancinhas. E agora, vamos pegar no meio de cada uma dessa. Minha filha tá falando aí no áudio da gente. Desculpa aí. Chega na próxima casinha, nós fechamos com ponto baixo. Retomamos fazendo as 12 trancinhas. E vai ser assim a nossa volta toda. Essa série de praia, ela é bem facinha e muito linda de fazer. E bem vendível, né? Ela vende fácil. E vai ficando assim. Você vai fazendo 12 pontos altos e fechando em cada casinha que a gente fez. Tá? E essa cor é linda, né, gente? O amarelo neon é perfeito. Rosa neon. Eu amo essas cores de neon. Porque eu acho que a peça fica muito linda. Pronto. Cheguei no final. Vou fazer novamente o mesmo processo. Seis trancinhas. Duas laçadas na linha. Agora, a gente vai ali em cima, onde a gente fechou. E vamos fazer um ponto alto duplo. E vai repetir o mesmo processo que a gente fez nessas duas carreiras. 12 pontos altos. E vai fechando com ponto baixo e 12 pontos altos. Essa parte do nosso peça é igual o tempo todo. Não vai ter mudança. Eu vou fazer em torno de umas 10 carreiras. Mas você pode fazer menos ou pode fazer mais carreiras. Você vê aí como vai estar o tamanho da sua peça. Ou o tamanho da peça que a sua cliente quer. Ela também pode decidir o tamanho que ela quer que fique a saída de praia dela. Aqui eu já terminei as minhas carreiras. Vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos fazer o processo das nossas franjinhas. Antes de cortar a linha, eu vou tirar um pedacinho bem grande dela. Ah, gente. Eu vou fechar com vocês ali. A mesma forma que eu fiz lá no início, tá, gente? Desculpa aí. Esqueci. Vai fazer o fechamento ali, ó. Tá? Com a 6 trancinha. 2 laçadas na linha. E faz um ponto alto duplo. Agora, creio eu que vamos cortar as franjinhas. Gente, vocês que tá inscrito aí no canal. Assiste meus conteúdos, mas não é inscrito. Se inscreve. E se você quiser uma bela videoaula que você tá doida pra fazer, mas você não sabe como fazer essa aula, me diga aí nos comentários que eu vou trazer essa videoaula pra vocês, tá bom? Eu cortei um pedaço grandinho porque então a minha cliente queria uma franjinha grande. Mas você pode fazer as franjas menores também, tá? O tamanho da franja. Se você for fazer uma peça, porque ainda não fez, você decide o tamanho da sua franjinha. Se for fazer por encomenda, você pergunta a sua cliente qual a medida que ela quer. Aí dá uns 30 a 20 centímetros. Eu não lembro muito bem. Mas é nessa faixa, tá? Aí eu tô medindo o tamanho que eu vou cortar as minhas franjinhas. Eu vou usar em torno de 3 a 2 franjinhas e dobro no meio pra colocar. Vocês vão ver que no momento eu tô cortando as pontas. E aí eu vou separar os dois, tá? Aquela tá no meio, ó. Tá vendo? Desse jeito. E vou passar ali onde ficou aquela franjinha ali. Eu não arremato ela. Eu boto ela junto com as franjinhas que nós vamos começar a colocar. Em todas essas casinhas que a gente fez, a gente vai colocar uma franjinha, tá? Pra ficar bem linda a nossa peça. E tá aí a primeira franjinha. Tá vendo? Não precisam cortar. Ali eu tô cortando a pontinha. Pra ficar bem retinha um fiozinho com o outro. Ali eu tô contando, tá, gente? Quanto as franjinhas ficou. E agora vamos começar a fazer um monte de franjinhas. Você vai medir assim, ó. Estica, segura e volta. Aí fecha, tá vendo? Ali é a medida da sua franjinha. Aí você vai fazer indo e vindo. Um monte de franjinhas. Um monte de tirinhas, no caso. Porque a gente vai fazer, né, as nossas franjinhas. E depois é só ir cortando tudo direitinho e colocando em todas as pecinhas. Ali eu tô fazendo todas as medidazinhas. Fazendo o corte. Pra ficar todas no mesmo tamanhozinho. Mas no final, se você ver que ficou um pedacinho faltando. Você vai lá, bota tudo juntinho e faz o corte. Aí vocês estão vendo? Eu vou usar duas tiras. Tá vendo? E quando eu colocar vão ficar quatro tirazinhas. Ó. Aí vai. Vai pra próxima casinha. Bota por baixo. Aí puxa ali por dentro e puxa a sua franjinha. Vendo? Ficamos com quatro. A outra lá a gente ficou com cinco. Porque ficou aquela ponta que eu não arremato, tá? E vamos colocar em toda a nossa peça. As franjinhas. Depois que a gente terminar as nossas franjinhas. Nós vamos pro nosso cós e nossa cordinha, tá? Que tem que dar o acabamento do cós. Tem pessoas que não fazem o acabamento do cós da saída de praia. Mas eu tenho o costume de fazer. Porque eu acho que a peça lá fica muito mais bonita, né? E mais bem trabalhada. Terminamos aqui de colocar as nossas franjinhas. Terminamos nada, né, gente? Vou botar a última junto com vocês. E é que eu já assisti o vídeo, viu? Não derrei. Pronto. Agora sim está pronto, gente. Agora nós vamos fazer, acredito, o acabamento do cós. O acabamento do cós eu faço ele bem facinho, bem simplesinho, tá? Olha que coisa linda, né, gente? Não tá nem terminada, mas já tá uma belezura. Já estou apaixonada por uma peça que eu já tinha feito. Pra fazer o acabamento do cós, eu vou fazer um ponto bem simples. Vamos fazer aqui. Passa o ponto baixo, vamos fazer uma, duas... E o costume de tirar a trancinha. E no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. E vou pro próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou subir três trancinhas. Uma, duas, três. Laçada na linha, no mesmo lugar. Vou fazer um ponto alto. E vou esticando e fazendo o nosso pontinho. Esse é o nosso acabamento. Ele é bem facinho. Bem rapidinho. Mas você também pode fazer uma carreira de ponto baixo. Que vai ficar um acabamento bonito do mesmo jeito, tá, gente? A gente vai fazer esse acabamentozinho a nossa peça toda. Tá? E novamente, peço desculpa. O meu vídeo está ligeiro. Eu realmente vou passar, prestar mais atenção quando fizer a aula. Pra que ela não saia muito rápida. Pra que vocês possam compreender. Principalmente, quem é iniciante no crochê, né, gente? Aqui, eu já terminei a minha carreirinha. No caso, como sempre, né, gente? Eu fecho junto com vocês o último ponto. E aí, eu tô fazendo minha última... Meu último pontinho. Fechando ali, ó. No cantinho com vocês. E fica uma gracinha, né, gente? O que é uma peça com acabamento. Né? Toda peça de vocês, gente. Quer chamar atenção? Bota acabamento. Se é biquíni, bota fogo. Deixa a peça linda e maravilhosa. Dá um pouquinho de trabalho. Mas, no final, vale muito a pena ver a nossa peça terminada. Agora, nós vamos fazer as correntinhas. Pra fazer as correntinhas, eu tenho o costume de medir em mim. Fazendo o meu quadril, contanto que ultrapasse bastante o tamanho. Fica um tamanho bom pra amarrar. E que fique as franjinhas caídas, assim, né? Que eu acho que fica uma gracinha. Falando a vocês também que eu tô devendo uma videoaula de uma saída de praia neon. Que eu tô louca pra fazer. Tô com a ideia aqui na cabeça. Um modelo que eu criei aqui na minha mente. Através de um motivo que eu fiz a videoaula aí pra vocês. E eu espero que esses dias aí eu consiga trazer essa videoaula pra vocês. Eu terminei aqui o tamanho que eu precisava de trancinhas, tá? Mas aí, é que nem eu disse. Vocês medem aí. Vê um tamanho bom. Tá? O tamanho não tem padrão. O padrão que diz é você ou a sua cliente, tá bom? Eu tô mostrando aí que eu usei umas bolinhas. Mas você pode usar aquilo que você tem. Ah, Elisane, eu não tenho. Não tem problema. Você pode fazer sem as cordinhas, tá? Ou sem as bolinhas, que não tem problema. Agora, nós vamos fazer um caminhado. Um dentro, um fora. Um dentro e um fora. Até chegar lá no final, tá bom, gente? Vai ser só esse processozinho aí pra colocar a cordinha. É bem facinho. Quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês. Chegamos, gente. E olha que lindeza. Agora, eu vou colocar a última bolinha. Porque, então, fica muito ruim pra fazer o caseado com a bolinha já colocada. Por isso que eu só coloco uma e a outra só coloco no final. Dou um nozinho na ponta e pronto. Tá que linda a nossa peça. Agora, vamos dar um nozinho, um amarrozinho pra ficar a gracinha, né? E eu vivo apaixonada nessa saída de praia, gente. Eu tenho até um modelozinho desse mesmo modelo pra fazer, só que com cor diferente. Gente, e olha como ficou a nossa peça, gente. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Essa é a terceira peça que eu fiz esses dias aí, né? Nesse dia. E eu estava apaixonada. Então, muito sucesso essa saída de praia. Pequenas, lindas e maravilhosas. E vende muito bem, gente. Você não tem noção de como vende essa saída de praia. E deixa eu dizer pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu Instagram. Se você não me segue, pra vocês me seguirem. E o link da minha página do Facebook. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Espero vocês na minha página. Espero vocês no meu Instagram. E até a próxima aula. Se assim Deus quiser, gratidão. E até a próxima aula.